Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e pra quem achou que o Lil tinha se esquecido dos itens da semana, Bé, você errou! Porque sim, caras, é óbvio que mesmo com toda essa avalanche de novas informações no jogo, por conta da atualização 1.2.0, nós não iríamos ficar sem falar sobre os itens disponibilizados na loja, na tenda, do Reda, né? Como vocês podem ver, eu estou utilizando aqui já a opção de câmera aproximada, né? De câmera próxima, sei lá. Da atualização que deixa o game, né? Com uma câmera mais próxima do boneco, fazendo com que pareça mais aí com um God of War da vida, né? E como vocês podem olhar ali também, ó, eu estou usando duas adagas do Ragnar, que é a opção de troca de aparência, né? O Transmog que também foi adicionado. Caso você não tenha visto essas duas funções em detalhes, tá? Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui abaixo na descrição, como também vai passar o cardzinho acima, um após o outro, começando agora, olha lá. Beleza? Depois você dá uma espiada lá. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos dar uma olhada no Reda, ver o que ele tem pra gente. Bora ver. Vamos lá, ver a loja. Então tá aí, pessoal. Então nós temos, olha lá, nós temos disponível, né, hoje. Aqui, no momento que eu estou gravando o vídeo, falta 21 horas pra isso mudar. Provavelmente agora, se você for lá testar, isso vai estar bem menor. Até porque eu não sei, né, se eu vou colocar o vídeo na própria terça ou quarta-feira, mas enfim. Meio que desconsiderem esse item diário aqui, porque provavelmente eu vou estar colocando esse vídeo na quarta, né, e esse item já vai ter mudado. Mas os itens da semana estarão aqui ainda presentes pra você poder escolher, se você quiser. Primeiro, vamos pro diário, né, mas não tão importante por conta da data ou horário que o vídeo vai ser postado, ainda não sei. É o crânio pecaminoso. É uma arma mítica, tá? Que como vocês podem ver, ela tem um bom ataque, é um mangual. Geralmente eu não costumo usar mangual no jogo, tá? Se eu for usar, eu uso dois, porque os dois causam um dano maior do que um sozinho. Mas existem aí manguais bem interessantes, inclusive um que solta uma bomba quando você bate. Mas enfim, se você curte, tá aí, galera. O atributo especial dele, né, é aumentar o ataque cada vez que você restaurar a sua vida. Então você tá lá lutando contra um inimigo e tal, tomou uma sova, apanhou, sei lá, sua vida diminuiu. Ou mesmo você já chegar ali com pouca vida. Cada vez que você restaurar, comer alguma coisa e tal e a vida voltar um pouquinho, o seu, né, dano de ataque vai aumentar. Então, beleza. É interessante. Esse item, cara, tipo, é o mais... Ah, e o valor é 120 opalas, tá? Esse item, na minha opinião, é o mais, tipo, descartável possível. Tudo que é esses esqueminhas pra decoração de assentamento, galera, eu nunca compro, nunca pego. Geralmente eu só uso isso aqui quando eu consigo desbloquear na versão do jogo pra PC. Se não, eu não gasto com isso aqui não, porque até agora eu não vi um que seja assim, ó... Que vale a pena, tá ligado? Por 50 opala é bem carinho. Se fosse, tipo, 5 opala, 10 opala, por ser o que é, até ok. Mas ainda assim, não gastaria com isso. Nós temos aqui uma... A versão, né, da... Uma skin pra Suning, que é a águia de sangue, cara. É muito bacana, se eu não me engano, ela vem junto com o conjunto... Nossa, era um nome muito estranho, cara. A gente vai ver na loja daqui a pouco. Mas é aquele traje dos guerreiros caídos, tá ligado? Onde o traje tá todo ensanguentado. Você pode ver que ela também está ensanguentada, tá ligado? É bem legal. Eu gosto dessa skin, particularmente. E aqui, caso, né, você esteja... Se eu não me engano, esse traje é o do Nilfheim, se eu não me engano. E caso você esteja adquirindo as peças, pegando as peças dele por opala, é óbvio que você precisa pegar a Ed... A Edger, né, Gélida. Que é um escudo pesado. Cara, é muito lindo. A gente vai ver em detalhes ali. É um traje que, na minha opinião, eu gosto muito do visual dele. E o escudo também chama bastante atenção, né? O atributo especial dele é aumentar a sua chance de crítico após um bloqueio. Então, se você tá montando uma build, né, que é interessante pra ataque crítico, tá aqui um escudo que você vai poder utilizar e ter vantagens pra isso, né? Cada vez que você fizer um bloqueio, aqui fala que é um bloqueio... Bloqueio. Então, deve ser bloqueio normal. Não precisa parar, não precisa fazer nada. Então, bloqueou a sua chance, né, aumenta de um ataque crítico após você ter feito esse bloqueio. Então, esses são os itens da semana. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na loja pra ver eles melhor, né? Siga em frente. Continuarei aqui. Vamos lá. Aqui na loja. A começar, então, pelo escudo, né? Vamos lá, ó. Escudo. Vem pra cá, vem pra cá. Cadê? Aqui, ó. Olha aqui, galera. Mano, na moral, ele é bonito pra caramba. E é do pacote Nilfheim mesmo, ali embaixo, vocês podem ver, ó. Ele é um escudo pesadão. E lutar com dois escudos, geralmente, eu faço com dois escudos pesados, né? Que é até mais bonito de assistir. E esse aqui, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é um dos escudos mais bonitos do jogo, tá? Olha só. Por 120 Opala, melhor que 350 Helix, né? Aí, caso você queira ver aqui o pacote completo no qual ele faz parte, é esse pacote aqui, ó. É o de Nilfheim. Praticamente, eu gosto de todas as peças desse traje, menos o capacete. Mano, o capacete dele eu acho muito feio. Lembra um polvo, né? Eu acho que é isso, ó. Lembra um polvo. É muito feio. O companheiro, né? Então, vamos lá dar uma olhada aqui. Aí, ó. Já tá aqui do lado, ó. Águia de sangue. Tá vendo aí, ó, que eu falei pra vocês? Que ela é toda ensanguentada, ó. Eu acho muito da hora, meu. Esse aqui é bonito. É 300 Helix. Lá eu não lembro se era 50. Não lembro, acho que era 50. Vale bem a pena, né, ó. Caso você gaste com isso também, né? É bonito. E, por fim, né, tinha aí a... Vamos entrar aqui em armas. Aqui, ó. Tá aqui. O crânio pecaminoso, ó. É esse cara que tá lá como diário, né? Como item do dia. Tá vendo? E o atributo dele é o quê? É a... Cada vez, né, que você tiver a vida restaurada, como eu falei pra vocês, você tem aí um boostzinho. Ó, não lembrava de qual pacote ele faz parte, mas ele faz parte do pacote do Sauron, do Senhor dos Anéis. Lembra, vai, mano. Na moral, vai. Esse traje lembra muito aí o... O Sauron, olha só. É o pacote gótico, né? É a arma do pacote gótico. Outras peças dele, se eu não me engano, já foi disponibilizada. Então, se você tiver também, é... Sei lá, mano. Pegando essas peças pra poder ter o conjunto completo, né? É isso que você vai precisar. Pegar ele hoje por R$150. Galera, é isso, tá? Bem rápido. Na minha opinião, né, eu sempre comento qual dos itens eu compraria, pegaria, né, se fosse o caso. De tudo que foi mostrado aqui, pelo menos, né, agora, eu pegaria o escudo. Eu acho aquele escudo maravilhoso. E sem contar que ele possui aí um atributo que nos auxilia nos ataques críticos. Então, de longe, nos itens da semana, ele é a melhor pedida. Mas, como sempre, fica, né, a sua opinião. Você, se você curte o escudo, né, enfim, se não curte, mas comenta aqui. Eu quero muito saber de todos esses itens quais você vai pegar ou quais você pegaria. Qual é o melhor, qual é o pior, pra gente poder debater sobre isso nos comentários, beleza? Repito aqui, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, pessoal, por favor. Principalmente lá no Twitter. Quem tem Twitter, segue lá. Quem não tem, cria uma conta, meu. É bem simples e rápido pra que você fique antenado sobre todas as novidades da franquia. É lá que eu trago em primeira mão, antes mesmo de vir aqui e fazer os vídeos, tá? E também peço que me sigam no Instagram, não só pra você conhecer os bastidores do canal, mas como também participar dos sorteios e promoções que acontecem só pra quem segue lá. Eu sempre enfatizo isso, porque os sorteios que acontecem no Instagram pra galera do Instagram não vêm pro YouTube, beleza? Então sigam lá os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tem devorado bons camundongos? Tchau! 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 Tchau!